Fala torcida Alviverde, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal galera, vou trazer as últimas informações sobre o Palmeiras torcida, vou falar aí que 4 destaques da base tá chamando a atenção do Mano Menezes e devem ser promovidos aí para o time profissional, vou falar também galera que o Bahia tá interessado na contratação de um jogador do Palmeiras e que o Palmeiras encaminha acordo com o primeiro reforço aí da era Mano Menezes. Então fiquem até o final do vídeo para vocês entenderem todas as notícias, se for novo já se inscreva no canal, já ative a notificação para receber todas as novidades do Verdão e já deixa o like no vídeo. Então rapaziada, primeiramente já esmurra o like no começo do vídeo para dar aquela moral para a gente aqui do canal Papagaio News. Agora sem muita enrolação, vamos para as notícias. Torcida, 4 destaques da base chamam a atenção e devem ser promovidos ao profissional por Mano Menezes em 2020. De acordo com informações aí, 4 nomes de destaques estão no radar do treinador. Para a lateral, o lateral Lucas Esteves, de 19 anos, esteve em campo pelo profissional em uma oportunidade, entrando nos minutos finais do jogo contra a Ponte Preta no dia 20 de março. Ele também esteve no banco de reservas no empate com o Grêmio pelo Brasileirão em Porto Alegre na 15ª rodada. No setor de meio de campo, galera, agrada a Mano Menezes, os volantes Patrick de Paula, de 20 anos, e Gabriel Menino, de 19 anos, que ainda não apareceram no time profissional. Já para o ataque, um dos setores mais cobrados do time, a bola da vez na base é Gabriel Verón. De apenas 17 anos, destaque do título Mundial Sub-17 em 2018 e que já foi monitorado por gigantes europeus como o Barcelona. Mas e aí, galera, o que vocês acham desses 4 jogadores? A minha opinião é que esses moleques jogam demais, sempre está sendo convocado aí para as categorias de base da seleção brasileira e agregariam muito eles serem integrados aí ao profissional do Palmeiras. Porque além de pegar experiência, pode entrar uma vez ou outra ali no final do jogo para ajudar o Palmeiras. Mas, galera, eu queria saber a opinião de vocês. Faltou algum moleque bom da base que o Mano Menezes deveria dar oportunidade aí no profissional? Deixa a sua opinião aqui se faltou algum jogador. Família, os jogadores do Palmeiras saíram do muro e avaliaram a possibilidade de grama sintética no Allianz Parque. Aparentemente, galera, eles são sim a favor da grama sintética. Até porque, depois que tiver show, é só tirar tudo e colocar a grama sintética que já dá para jogar no Allianz Parque. Não é igual a grama natural que precisa fazer um procedimento aí para ficar 100%. E por isso o Palmeiras costuma jogar no Allianz Parque. Se colocar a grama sintética, o Palmeiras já pode jogar um dia depois de um show, por exemplo, que acontece no Allianz Parque. Então, os jogadores deram entrevista e disse que são sim a favor da grama sintética no Allianz Parque. Só se adaptar que será muito bom. Mas, qual que é a opinião de vocês, galera? Vocês da torcida são a favor ou não? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, e saíram a tabela aí da Florida Cup 2020. O Palmeiras, primeiramente, vai jogar contra o Atlético Nacional e depois vai enfrentar o Eitrat Frankfurt. O Atlético Nacional é da Colômbia e esse time Eitrat Frankfurt aí é da Alemanha, galera. Infelizmente, a gente não vai enfrentar o Corinthians. Esses são os jogos. Espero que o Palmeiras utilize a base e utilize alguns moleques aí da base, porque a molecada tem que pegar experiência e seria o momento ideal para a molecada jogar. Torcida, e parece que o Bahia deve propor aí 4 milhões para contratar jogador do Palmeiras. O Verdão emprestou o Juninho ao Bahia até dezembro e estipulou um preço de 4 milhões. Quantia que o Bahia está disposto aí a gastar para contratar o Juninho. A diretoria do Bahia, galera, tem uma boa relação com o Palmeiras. Vendeu o Zé Rafael enquanto recebeu o Arthurzinho, o próprio Juninho e o Meia Guerra por empréstimo. O Juninho, galera, tem vínculo com o Palmeiras até abril de 2022. Lembrando, rapaziada, que o Palmeiras contratou o Juninho aí por cerca de 10 milhões de reais e vai sair no prejuízo se for esse mesmo o valor que o Bahia ia pagar. 4 milhões de reais para a contratação do Juninho. O Palmeiras sai no prejuízo aí de 6 milhões, mas deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E família, o Palmeiras alcançou a marca de 28 jogos sem derrotas como mandante no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Palmeiras perdeu como mandante, galera, foi no Brasileirão de 2018, em 26 de maio. Foi no jogo aí que o Palmeiras perdeu por 3x2 para o esporte no Allianz Parque. Galera, o Palmeiras encaminha acordo com o primeiro reforço da era Mano Menezes. Segundo informações aí do jornalista Cosme Rimoli da Record, ele noticiou que Gustavo Henrique já tinha um acerto verbal para atuar no Palmeiras em 2020 e a contratação só não será fechada se aparecer uma proposta melhor de algum clube europeu. Algo que não aconteceu até esse momento. Ainda de acordo com o jornalista, o presidente Maurício Gagliotti já teria comemorado o acerto aí nos bastidores. E segundo informações, os dirigentes do Santos já estão cientes do contrato vantajoso que o Palmeiras ofereceu ao Gustavo Henrique. Mas e aí, galera, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quando sair informações sobre valores, sobre o contrato que o Palmeiras fará aí com o Gustavo Henrique, eu vou trazer aqui para vocês. E vamos torcer, né, para que esse zagueiro não seja igual o Lucas Lima. Saiu do Santos jogando bem, chegou no Palmeiras, não está jogando nada. E eu espero que o Palmeiras não esteja pagando um salário absurdo, né, rapaziada? Porque com o Alexandre Matos é só você chegar, oferecer um milhão por mês e está tudo bem. Mas não está tudo bem e vamos ver. Quando sair algumas informações sobre o contrato, eu vou trazer aqui para vocês. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se ele viria para ser titular, galera. Então, eu vou trazer aqui para vocês.